Depois eu vou ter que montar um sistema fudido para alimentar isso que de um ladder Fala rapaziada do Portal R15 Gameplay Estamos juntos aqui para mais um gameplay de Minecraft a EDF no servidor Cookie Land Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí embaixo para não perder os próximos vídeos Ativa o sininho para ser notificado quando sair vídeo novo no canal, que é muito importante Deixe aquele like gostoso para ajudar no compartilhamento e compartilhe nas redes sociais Bom, dito isso, vamos voltar agora com a nossa fábrica de Ultimate Bom, como vocês sabem aqui, eu fiz os 4 minérios base que nós vamos usar para basicamente tudo Eu fiz uma análise aqui clínica, nós vamos precisar de mais alguns itens base Então só aqueles dois que eu deixei pronto ali não vão funcionar Eu vou precisar de mais um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Oito itens base, eu não estou muito enganado Vamos só dar uma olhada para ver se eu não estou muito enganado, não é mesmo? Vamos pedir Ultimates Esse aqui eu não lembro O hardnet está um para fazer vidro, está nove Vamos usar de nove E para fazer vidro E para fazer vidro Mais um para fazer vidro Nós vamos precisar de nove Vamos deixar dez prontos para garantir Vamos lá Aqui atrás, como todo mundo sabe, já sabe o que vai acontecer Eu preciso já deixar um desses Não, aqui no caso Aqui 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 Omerta Fecha aqui Aqui Eu vou deixar aberto o buraco com os outros dois também Um, dois, três Ali, né? Certo Então vamos já colocar Ciclic Assembler Ciclic 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 Vamos já programar eles Por cima entra Por baixo sai Por cima entra Por baixo sai A programação é a mesma em todos Por cima entra Por baixo sai Vamos direitinho Depois eu vou ter que montar um sistema fudido para alimentar O murder Vou pegar aqui também Vou pegar aqui também Certo Agora a gente vai fazer a alimentação disso Depois eu ligo lá em cima Aliás, vamos ligar agora Aproveitar já a viagem E o jogo crashou Acontece de vez em quando E quando o jogo crash eu fico chateado Bom, o jogo tinha dado uma crachada Mas vamos continuar, não é mesmo? Porque não pode desistir de continuar, não é mesmo? Sempre continua quando o jogo crasha A gente vai fazer a malha de cabos aqui em cima Os ciclices acendidos estão ligados Tem espaço para mais três aqui no canto, né? Certinho para mais três Eu vou até deixar pronto o cabeamento aqui Porque provavelmente eu vou precisar Certo? Já vamos passar os cabos também Este, 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 este Passar bastante fio Porque já que a gente vai usar muitos fios Já vamos deixar pronto a fiação E aí E aí E aí E aí Acabou meus cabos Vou pegar mais cabos aqui Não, acabou meus cabos mesmo Acabou todos meus cabos Que legal Vou fazer mais cabos Vou fazer aqui Vamos ver se tem... Não, tem cabos ali Tá, tá Toda parte de cabeamento está feita Vamos voltar aqui para baixo E terminar as partes dos acenders Vamos puxar isso para baixo Vamos ligar Primeiro vamos ver os caminhos Para onde eu vou ligar isso Vamos deixar pronto os cabinhos em baixo E vamos ensinar eles Cada um a fazer uma coisa diferente Esse tem que ser treinado Ainda porque ele está errado Certo Até aí tudo bem Até aí tudo interessante Vamos ensinar o sistema agora Para fazer redstone Esse que vai fazer redstone Esquemático de redstone Que é este, este, este e este Não estou sem papel na mão Vou pegar o papel, né Precisa ter os papel de instrução, não é? Deixa os papel de instrução na mão aqui O merda Esse aqui vai fazer redstone Esse aqui vai fazer carvão Esse aqui vai fazer lápis lazuli Esse aqui vai fazer Esse aqui vai fazer Acho que é goldstone Que é assim Este aqui vai fazer Este aqui vai fazer Rubber Este aqui vai fazer Pederneira Esse aqui vai fazer Obsidian Esse aqui vai fazer E por enquanto Todos os itens Basic na minha cabeça Podem ser feitos E já estão aqui no meu sistema Eu acho que Eu vou pegar e fazer um negócio Que vai ser útil Vamos ver se eu posso Colocar a placa na frente Essas coisas Posso, né Não Não posso Posso colocar na frente desse Se bem que eu posso botar nos baús, né Depois eu coloco nos baús aqui embaixo Para garantir E bom Por enquanto é isso Espero que vocês tenham gostado Este vídeo já ficou longo pra caramba A gente se vê no próximo vídeo E tchau